Olá, como vocês estão? Vamos retomar o que nós aprendemos na unidade 3, a psicogênese da língua escrita, compreensão pré-silábica e alternativas metodológicas. Como podemos ver no slide, a escrita pré-silábica caracteriza-se pela ausência de relação entre a escrita e os aspectos sonoros da fala, isto é, não existe busca de correspondência entre as letras e os sons. Esse nível, ele é múltiplo plural, porque as crianças têm inúmeras possibilidades da escrita. Então, muitas vezes eles utilizam letras e números misturados, utilizam pseudo letras, letras e desenhos. E o que o professor deve fazer, então, para ajudar essa criança que encontra-se nesse nível? O professor precisa criar estratégias, planejar atividades que auxiliem a criança a descartar essa hipótese, reconhecendo as letras, trabalhando muito com o alfabeto móvel, partindo principalmente do seu nome, que é um texto muito significativo para a criança. Então, era isso. Um abraço e até a próxima unidade. Tchau.